Música Eu estava indo para o trabalho de moto e sofri um acidente, fiquei muito machucado, no total tive 30 fraturas E também tive a lesão do plexo braquial, que eu estou fazendo tratamento até hoje Nunca tinha ouvido falar de lesão de plexo braquial, não sabia nem que existia plexo braquial A lesão traumática do plexo braquial é o nome técnico que é dado para uma lesão induzida por algum trauma E que acomete, então, que compromete a sensibilidade do braço e da mão e também os movimentos do braço e da mão No Brasil, a principal causa dessa lesão são os acidentes de moto Alguns pacientes podem ter uma lesão completa do plexo braquial e outros uma lesão parcial Eles também podem apresentar dor E muitas vezes uma dor que nós chamamos de dor neuropática, que é uma dor em queimação Uma dor que independe de posição e pode acontecer em qualquer hora do dia Eles pediam para mensurar em uma escala de dor quanto tinha, de 0 a 10 Eu sentia uns 11 de dor, era bem ruim E aí eu achava que não tinha como reverter esse quadro É um problema de saúde pública porque muitos pacientes podem ficar incapacitados por toda a vida Precisando, então, de uma readaptação no mercado de trabalho E necessitando de um trabalho de reabilitação durante muitos anos Eu não tinha movimento nenhum, eu tinha dificuldade para andar Eu tremia muito, os braços tremiam muito quando me comovia Eu fiquei emocionalmente abalada A maior parte desses pacientes são pacientes jovens, entre 18 e 30 anos de idade Em suas fases ativas de trabalho E que realmente eles podem apresentar disfunções e incapacidades permanentes No CPI de Neuromat, nós estamos investigando os mecanismos de reorganização cerebral Que se seguem a uma lesão periférica, como a lesão do plexo braquial O nosso objetivo final é procurar desenvolver protocolos, instrumentos, tecnologia Que possa ajudar os pacientes a ter uma melhor qualidade de vida A plataforma Abraço, então, é uma iniciativa inédita no Brasil Uma plataforma virtual que visa reunir várias frentes Que incluem, então, o relato da pesquisa em andamento Os laboratórios que são associados ao CPI de Neuromat Que desenvolvem pesquisa, então, nessa linha, nessa frente E assim como o material de divulgação Cartilhas, vídeos Nós vamos montar também palestras Então, vídeos com palestrantes convidados Tratando das questões relacionadas com a lesão do plexo Tudo que me é proposto Eu tô dentro que é pra ver se eu consigo melhorar Poder tocar melhor Poder voltar a dirigir carro grande Essas coisas todas É o que é o meu maior objetivo, né? Que era uma das coisas que eu mais amava fazer Agora, eu tô com 60% de sensibilidade Pra mim é muita coisa Sabe? Eu consigo segurar uma chave Eu consigo sentir que eu tô segurando as coisas É pouco, mas, pra mim, hoje tem sido muito bom Não é o suficiente Ainda procuro estar ganhando mais sensibilidade Continuo fazendo os exercícios Mas, pode ser que venha, pode ser que não Aprendi a me adaptar e continuo levando O que é melhor? A CIDADE NO BRASIL